Qual é o papel da igreja no mundo e quais são os desafios que ela enfrenta? Paulo, assim, na verdade a igreja tem vários papéis, né? Mas o principal papel é o resgate, é o resgatar. E é algo que a gente não está tendo muito sucesso nessa área do resgate, porque a gente está confundindo as coisas. A gente está preocupado mais com técnicas, com alegorias, do que com aquilo que Jesus deixou e de fazer discípulos. Olha quantos obreus doentes estão na seara. Olha quantos obreus que não frutificam, são tocos secos em suas igrejas. Eu já tive a oportunidade de morar no Amazonas, já tive a oportunidade de morar no Rio Grande do Sul. Sabe, estava de férias agora na cidade de Natal com a minha esposa e fiquei apavorado, porque eu contei 19 igrejas na cidade de Natal. Para onde eu passei, eu contei 19 igrejas. E você vê a evangelização muito fraca, a pessoa não fala, hoje o crente tem medo. Quando na verdade, a Bíblia vai dizer que a gente tem que ter ousadia, tem que ter intrepidez, ter coragem para você avançar. Então assim, a igreja tem vários papéis, mas o resgate e o cuidar, isso é algo que eu identifico que a gente tem estado em falta. A gente tem visto assim, o líder não fiscaliza mais. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que a ordem tem que ser fiscalizada. Então não adianta eu pagar uma missão para você, te dar uma responsabilidade e não conferir o fruto do seu trabalho. Para você ver, porque assim, Jesus teve um discipulado peripatético, que ele andava ao lado. Os discípulos tinham, teve uma faculdade que tinha 16 horas de discipulado, durante três anos e meio. Então na verdade, eles não fizeram a faculdade, fizeram a faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado com Jesus. Porque a gente não estuda isso na faculdade. Então, tinham 16 horas de discipulado, contato direto com Jesus. E mesmo assim, a gente vai ver a dificuldade que esses homens tiveram. Mas, a gente vê também, quando a gente entra em ato dos apóstolos, você vê homens destemidos. Homens que não tinham medo do chicote, da prisão, da cadeia, porque eles entendiam o valor de uma alma. E onde a igreja está errando hoje? A igreja está perdendo esse sentido de valor de uma alma. A alma está valendo aquilo que ela pode dar, e quando a Bíblia não fala isso. Você está entendendo? Então a gente está vendo isso. Isso tem sido um grande desafio para a igreja. A igreja entender que a missão dela é resgatar o homem, a mulher das trevas, e transportar para a sua maravilhosa luz, a luz do Senhor. Cuidar dessa pessoa, fiscalizar o andar dela. A gente tem pastores hoje que para você marcar um gabinete com um pastor, é seis meses. Quando consegue chegar no cara? Tem ovelhas que não conseguem chegar perto do pastor. Você está entendendo? Então assim, a gente entende que tem pastores que tem rebanho de 40, 50 mil ovelhas e tal. Amém. Eu estou falando do pastor local ali, aquele que cuida, aquele direto. Vamos supor, tem uma igreja, um templo que dá 8 mil pessoas. Então é claro que humanamente, o pastor, o presidente, ele não vai conseguir atender as 8 mil, mas ele tem que instruir os pastores que estão debaixo da regência dele para ouvir as ovelhas. Tem que ouvir, tem que cuidar do povo. E isso daí tem sido algo que a igreja tem negligenciado nessa parte. A igreja está buscando um modernismo, que eu não sou contra, mas esse modernismo tem que andar de acordo com a palavra, não com aquilo que o mundo tem oferecido, porque a Bíblia diz que o Senhor é inimigo do mundo. E quem tem amizade com o mundo não tem amizade com Deus. Tiago vai falar isso. Então a pessoa tem que ter esse entendimento. Qual é o papel principal da igreja? Resgatar, cuidar, consolidar, levar aquela alma a Cristo, levar aquela alma ao batismo, fazer aquela alma andar nos caminhos do Senhor, produzir frutos, ensinar que a gente não pode ser uma igreja apenas evangelística. Evangelística, mas não consolida. Ela tem que ser uma igreja que venha consolidar. E isso, a igreja brasileira, só posso falar do Brasil, não posso falar das outras, tem falhado nessa parte. porque hoje a gente está vivendo com eu tenho uma linguagem meio coisa, meio tosca, com um demônio chamado preguiça. A preguiça tem paralisado muito crente, muita liderança, porque não quer se preocupar com aquilo que é responsabilidade nossa. Então eu não posso cobrar obrego, porque você não fez visita. Seu obrego nunca viu o pastor visitar. Verdade. O pastor nunca foi visitado. Aí chega ali, o pastor está falando que a gente tem que resgatar, mas o pastor nunca foi. Não deu exemplo, não deu pontapé principal. Então assim, o papel da igreja no mundo é preservar a santidade, não negociar a santidade da igreja. E a gente tem visto muita igreja com seu vestido sujo, porque está negociando algo que é inegociável, que é a santidade da igreja. O vestido da noiva, ele não pode estar sujo para receber o noivo. E a gente tem visto uma igreja que tem negociado esses princípios. E isso daí tem trazido grandes problemas para a igreja atual, relevante, que a gente vive nos dias de hoje. E aí E aí